Hoje, amiguinhos do Youtube, eu comprei o shopping, lembra o que eu comprei? Lá no shopping e no shopping. É isso mesmo, né? No canal da Maria Eduarda, nós vamos colocar todas essas miçangas pra fazer uma linda pulseira e cordões, não é isso? É! Vamos abrir? Vamos! Mostra o que é isso, o formato é de que? Você sabe o que é isso? Eu sabe! É de que? Qual formato? É formato de ler. Isso, as miçãs. Mas e a caixinha? É o que? Devolvamento. Vamos abrir? Vamos. Aqui. Vamos tirar esse plástico. Plástico! Um dorex. Um dorex. Um dorex. Um dorex muito forte. Muito forte. Um forte. Um forte. Um forte. Um pequeno. É forte. Tem dois lados, amigo. É, tem dois lados. desculpa, sorrisos. Olha, mostra aqui. O formato tá escrito biscoito, é formatinho de biscoito. Mostra aqui, ó, pro pessoal aqui. Biscoitinho. Tem esse aí, que é o quê? Que é a estrela. Tem três estrelas, estrela, e baixa. Esse aí é o quê? Esse formato fica, essa meçanguinha. Amarelinha, deixa eu ver. Vou pegar também, quer dizer. O quê? Florzinha. Não parece uma flor? Não, parece um bombom. É flor, esse aqui tá biscoitinho, pô. É uma florzinha, meu amor. Esse é bombom, esse é bombom. É bombom? É. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que essa bombom. Olha aqui, olha o que que veio aqui, olha. Os elásticos. Eu quero esse elástico. Muito calorido, pra gente colocar aqui dentro, todas as miçangas. Olha. Essa bombom, gente. Olha. Eu quero... Eu quero... É um rodo, ele é muito grande. Olha, pessoal. Eu quero um rodo. Eu acho que ela é glorida, olha. Eu acho que ela é glorida, olha. Vamos ver até onde vai. Ah, a gente vai precisar de tesoura. No material, a gente vai precisar de tesoura pra cortar. Olha se a gente fizer um cordão desse tamanho, assim, olha. Eu penso, olha, colocar todos os meus cordão aqui. Olha, olha, vamos fazer o maior cordão do mundo. Eu vou colocar um nó pra ela não cair. Olha, gente, eu vou dar uma nocinha. Opa, caiu já. Aqui eu vou dar um nó pra ela não cair. Peraí, por aqui. Aí a gente fica por ali. Eu vou pegar batizão. Não, não precisa não, gente. Eu vou fazer o maior cordão do mundo. Parece que... Aqui, agora a gente fala... Aqui, agora eu vou pegar aqui. Bom, vamos lá. Curi, 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 ham-sam-sam Mãos para cima Nunca desistar Cante comigo, ham-sam-sam Vamos brincar Sem parar A ham-sam-sam, a ham-sam-sam Curi, 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 ham-sam-sam Go! I love it, I love it Ah, stick, ah, stick Agora virou um botão cedo Agora eu vou botar TODOS Boa dia Fique de dia E agora mais rápido E agora mais rápido E agora mais rápido Olha que fofo Olha que fofo Olha que fofo Só que o nosso desafio É colocar tudo isso aqui Nesse barbante Fazer a maior pulseira do Muito Fica Tchau E aí E aí E aí Caiu! Caiu! Caiu nossa pulseira! Olha como ela balança! A pulseira maior do mundo! A maior pulseira do mundo que a Duda fez! Estamos fazendo ainda! Estamos fazendo a maior pulseira do mundo! A gente estava fazendo o balanço! O celular dessa pulseira eu comprei! Mas a gente faz o balanço! Se vocês gostaram da minha pulseira linda! E vai diante no celular! Isso! É isso aí pessoal! Compartilha esse vídeo! Acontece desse! Duda! Fala agora! Já? Já! O que é isso aqui? Por que ele ficou assim? O que aconteceu? Onde estão as miçangas? Aqui! Meu Deus! Está no chão! Vamos pegar! Tem a última aí? Tem! Coloca aqui e bota! Coloca aqui e bota! Calma de condição de minha gente! Vou testar a maior pulseira do mundo! Conseguiu! 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 Agora puxa! Para a gente ver como ela ficou grande! Já acabou! Acabou! Acabou tudo Duda! Vamos! Puxa aqui! Agora puxa até lá! Até lá naquele meio da sala ali! Para você ver como é que ficou grande essa pulseira! A gente vai ter que dar um nó aqui ó! Para não perder a pulseira! A gente vai dar um nó! Olha isso! Como é que ela ficou grande essa pulseira! A Duda está puxando até ali! Olha como é que ela está grande! Parece uma pobre! Olha como é que ela está grande! Está muito grande Duda! Vou atrás de você! Correndo! Correndo! Correndo atrás da Duda! Correndo gente! Uhul! Gente! Olha essa pulseira! Tchau Duda! Ela foi embora! O que que ela escreveu? Olha! Os biscoitos! Umas letrinhas! Todo coração! Estrelinha! Aqui! Do! Da! E aqui mais! A! A de A! A de amor! E aqui todas as miçanguinhas! Eu vou passar! Muitas letrinhas! E miçanguinhas! E miçanguinhas! Gostou? Eu gostei! Uhul! Agora ela está passando! Agora ela está passando igual uma corda! Na super pulseira! A maior pulseira do mundo! O Peter não pode chupar as miçanguinhas! É! O Peter não pode comer as miçanguinhas! Ok! Ai Duda! Coloca aí o colar! Que essa pulseira virou um colar! Gigante! Olha gente! Olha como é que ela está! Olha isso! Olha! Vai até aqui na barriga! Seu maior colar! Pulseira que virou colar! Um cordão maravilhoso! Olha! Olha que linda que ela está! Olha isso! Tchau! Tchau! Foi muito legal!